Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E aí, vamos ver por dentro da caixa como é que fica? Da Dance Water Speakers? Segura o vídeo. Vamos abrir! Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. E aí? Para, 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 para! Vamos ver o que vai fazer Andalúim. João Kleber da pega. Está ligado esse papel alumínio, por que que serve, né? Para isolar toda a claridade e jogar tudo para cima, mano. Está ligado? Uhum. Então, a mágica está aqui, olha. Olha, o peixe de LED está encaixado aqui. Está bem quadrado. Se você quiser mostrar uma coisa melhor, você traz na câmera. Peixe de LED, vocês viram no começo do vídeo. Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Isso. Peixe de LED, vocês viram no último vídeo. E a grande mágica é aqui, olha. O motor gira. Tem um ímã aqui, olha, no motor. Está ligado aí, beleza? O ímã está aqui, olha. O motor. Esse ímã que está aqui, vai na caixinha que está aqui. Tem a outra parte do ímã. Você quer ver? Entendeu? O que foi que saiu? A outra parte do ímã está aqui. Ou seja, o motor não tem contato com a água que está aqui dentro. Está vendo? Tem uma água. Olha. Baixa, baixa, baixa. Tem uma água aqui dentro, olha. O motor não tem contato com ele. A peça fica solta aqui dentro. Aí o motor, tem um ímã aqui, ele encosta aqui. O ruim vai ser para pegar. Eu acho que ele vai estar pegado aí. Segura só um pouquinho para ele focar. Baixa um pouco. Isso. Olha. Ele vai encostar ali. E gira, jogando a água para cima. Esse é o grande segredo da caixinha. Fechou? Vamos guardar de novo. Você viu que é invocado? Como é que é por dentro? Ele não tem contato com... Vamos subir o motor de novo antes de fechar. Beleza. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto